E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo aqui não tá muito bem não gente, infelizmente nasceu uns pintinhos aqui, eram 6 ovos mas morreu um e justamente era Sura tô muito triste com isso morreu esse Surinha, era Surinha eu acho que ela deve ter amassado, pisado no pescoço alguma coisa assim e amassou ela é uma galinha de primeira viagem, primeira choca né aqui gente, tinha ovos tem ovos do Sura e ovos da de Tupete eu deitei ela com 8 ovos gorou 2, ficou 6 aí tem aqui ó esse pescoço empelado filho da daquela de Tupete com os pescoços pelados né uma cor muito bonita ele tá sendo aqui parece que vai ser bem um amarelo muito intenso né nasceu esse aqui, amarelinho filho dos meus galos grandes lá não sei qual é o pai aqui tem essa ou esse né que é um filho também da de Tupete e pode, não sei se dá pra vocês ver ele tem um Tupetezinho ó esse aqui vai ter um Tupetezinho igual a mãe o Tupete dele é maior aqui em cima, a cabecinha dá pra vocês perceberem aí né ó e graças a Deus mesmo morrendo um nasceu dois esse aqui pretinho cinza que vai ser que vai ser um Sura vai ser um Sura vai ser não, é um Sura né ele não tem Sibiricu ó é um Pintinho Filho da Cinza com o Galo Sura ele vai ser esse aqui é um Sura já é um Sura né e tem o outro também que nasceu deixa eu ver se eu pego aqui também o outro aqui ó muito grande esses Pintos gente esse também é um Sura gente ó nasceu na verdade três Sura né é mais um morreu e dois filhos ali Tupete ainda tem um ovo aqui depois eu vou confirmar se ele tá vivo ainda ou não vou dar uma confirmada ele não Bicou ainda mas eu acho que esse aqui pode ser que tenha morrido no ovo vou aguardar aí pra ver se vai sair alguma coisa tá ok gente atualizando pra vocês é o Pintinho morreu um Sura nasceu dois filho da Galinha Azul e nasceu dois filhos lá de Tupete um com certeza tem um Tupete igual a mãe e esse ovo aí eu não sei se vai sair tá ok gente brigadão aí valeu até o próximo vídeo tá ok gente tupete el